Música Ora não te esqueças de mim, oh Maria Ora não te esqueças de mim, oh Maria Ora vem comigo, Maria, vem comigo Ora vem comigo, regalos a ti Ora não te esqueças de mim, oh Maria Ora não te esqueças de mim, oh Maria Oh Maria, oh Maria, o bravo depois de ser tu Oh Maria, oh Maria, depois de ter tudo errado Oh Maria, oh Maria, pois te deixarás abrir Oh Maria, oh Maria, quem não tinha o regalo Ora vem comigo, Maria, oh Maria Ora vem comigo, regalos a ti Ora não te esqueças de mim, oh Maria Ora não te esqueças de mim, oh Maria Ora vem comigo, regalos a ti Ora não te esqueças de mim, oh Maria 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 Ora não te esqueças, meu anjo de mim Ora vem comigo, Maria, ora vem comigo Ora vem comigo, lhe dá um jardim Ora não te esqueças de mim, oh Maria Ora não te esqueças, meu anjo de mim 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 Ora vem comigo, Maria, ora vem comigo Ora vem comigo, lhe dá um jardim Ora não te esqueças, meu anjo de mim Ora não te esqueças, meu anjo de mim Ora não te esqueças, meu anjo de mim